Fala aí rapaziada, beleza? Mano, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mano Mano, já começa dando look aí na facecam, véi Estróitima de óculos agora, tem que usar óculos agora Mano, sei lá, véi, é estranhão, tá ligado? Mano, eu não vejo, eu não sei lá, eu não consigo ver a tela perfeita quanto eu vinha antes Mesmo eu tanto de óculos, eu acho que era pra ser ao contrário, era pra eu ver direito Mas enfim, mano, tô trazendo hoje aqui mais um episódio de série No Reload Tô trazendo na conta do NTT, é nóis, mano, valeu por emprestar a conta aí, muito obrigado mesmo E mano, tô trazendo com essa arma que eu garanto, mano E não vem querer dizer que você não gosta não, que eu sei que você gosta dessa arma, mano Essa arma que todo mundo ama, véi, todo mundo ama Todo mundo, essa arma é conhecida, conhecida demais, mano No Pressfire Cara que é no bicho, ora Não tô zoando, mano Mas todo mundo gosta dessa arma, que é a Kree, mano, do Super V O quê? Metal League Eu tô com o Slow, você apresenta aí, Slow Bora, bora, hein, galera E eu só tirando os HP dos caras e não matando Mas tudo ok E mano, vamos jogar aqui com ela Eu já digo uma coisa a vocês, eu não vou jogar bem com ela Porque, mano, essa arma é chata Essa arma é muito ruim Na moral, eu não sei como vocês É, tu mesmo, mano Tu que acha que Cris é apelona Me explica por que que isso é apelão, mano Tu vai ver aqui na gameplay Não tem como isso ser apelão, mano De longe isso é uma merda Uma bostinha Isso aí não, véi De longe não tem como Ó, eu tô aqui no Cadão Pocinho Eita, caramba Cadão Pocinho, só tô pegando ele de respawn, ok Um cara é um Pocinho, Grécia E vocês estão vendo Eu só tô pegando ele de respawn Vai começar Vai começar essa lezeira Porque, mano, eu fico puto quando eu pego ele de respawn Porque quando eu pego é assim, ó Bato de frente Toma Não, vira Aí, mano, nem virou, valeu Ah, mano Não faz isso não, parceirinho Eu já te apresentei, Natan Já, já, já Tá bugado, hein, filho Calma, calma Tô bugado Deixa eu pegar aqui Eita, aí eu tô jogando de Cristo, tá ligado? Eu pego um M4 Aí, meu irmão, dá mera mesmo Que o cara pega a M4 Chega, vai descer Inventar, descer o dedo Slow não olha pra trás Deu tempo, não Aí, peguei o moleque ali Mano, na moral Essa arma é muito ruim Mano, não vem dizer que Ah, não Acabou a bala Ai, meu Deus Cadê os caras Mano, não vem dizer que isso é apelão O cara tava de VIP, mano Meu Deus Acabou a bala de tudo Vem, não vem dizer que isso é apelão Não tem como, velho Eu falei rápido Que o Samuel Leste tá jogando, foi? Foi Peraí Oxigênio Ah, mano Peraí Deixa eu pegar esse moleque aqui Pegar o moleque aqui Ó o próximo ali Pegamos ali Não, não Ô, mano Os caras pegam meus kills, velho Deixa eu matar, mano Eu já não consigo jogar bem com essa arma Os caras ficam tirando os kills, mano Mas, mano Na moral Eu ia fazer até um vlog Voltando aí a falar do meu óculos, mano Eu ia fazer até um vlog falando De como foi, mano Lá no No óculos Mano, foi engraçado Na moral, mano Deixa eu contar aqui pra vocês Já que eu não vou fazer esse vlog Mas, mano Deixa eu contar É assim Mano, lá tem uma máquina Tá ligado que Quem já fez exame de vista aqui Sabe que tem que dilatar a pupila, né Aí antes de dilatar a pupila Eu peguei e fui pra uma máquina lá, mano Ela mandou eu botar o olho na máquina Caraca, mano A máquina parecia, sabe o quê? Um scope de um sniper, mano Tem as mirinha bem bonitinha, tá ligado? Ou é agora que eu dou um kickscope na mulher Mas, mano, na moral Zul é geral, velho A máquina lá, velho Eu fiquei Mano, eu botava o olho Ela ficava pedindo pra eu falar umas coisas E eu falava rindo, tá ligado? Lembrando do coração Lembrando do CF Meu Deus, mano Meu Deus Acaba lembrando do CF Na oculista Doide Eita que tiro, mano E, rapaziada Eu Cadê, mano? Eu não sei se eu tô recarregando Mas, enfim E se eu jogar a mão nessa partida Eu posso dizer que a culpa é do óculos, tá ligado? Não, aí acaba a bala Valeu Aí, pra trocar de longe com o cara de Eagle, mano É pra matar, mano Eagle, Eagle Não, para, para Slow, slow Slow tem hora que ele Não, olha Mano, quer que eu fique puto em cada um por si, mano? É, como é que diz? Eu pegar a cara de respawn É, eu tô gaguejando, mano Parece que eu tô sem prática Ó Para, mano Eu só tô pegando negacinho, velho Caraca Eu pego os caras Os caras tão de respawn Aí eu pego, meto bala Gasto as balas tudinho No cara Aí outro vem e mata Aí, beleza Eu perco as balas Aí, nasceu outro cara de respawn Aí eu pego Vou lá Eu já tenho bem pouquinho bala Eu pego e tiro o resto do HP do cara Aí eu morro de novo Não, aí Enfim, vocês entenderam Vocês viram Tá errado Que complicação da mula Só pra explicar um negócio Ó o cara lá, ó Mano, de longe De longe Desista O cara O cara nasceu do meu corpo Tá ligado? Nossa Você está grato? What? Que bosta, Nathan Nossa Que louco Mas, mano Na moral Não Faz isso não, parceiro Não vem de respawn, não, velho Ó, ó, ó Eu vou tomar pro cara Lá de longe Aí vem o cara aqui Mano Eu só tô morrendo agora Toma aí O que foi? Foi slow? Foi slow Foi mal Para, mano Eu só tô pegando Para, mano Vai ter rage Vai ter rage Vai ter rage Não tem como jogar Não tem como Não tem como jogar Com essa arma, mano Na moral Os caras que falam Que isso é OP, velho Me mostra Onde é que isso é A pelão Essa arma Beleza Aí eu pego o que, mano? Eu pego o que? Eu invento Eu pá Hein, Nathan Eu vou lá Matando o cara De boa Aí eu pá Não recarregar, né? A crise Aí eu pego E pego a arma A arma do cara Eu tirei quanto Eu tirei nada Peraí Eu vou passar a faca No moleque Tome, parceirinho E ela Ah, mano Ele tinha recarregado A crise pra mim Véi Ah, mano Queixo doido Não Slow mata não Slow mata não Valeu, parceiro 38 A caixa aí Protegiu Caraca, mano Ah, tá paradinha aí Tá paradinha aí Feito um toletinho de bode Tome Eu nunca vi um toleto correr Já vi um toleto de bode, Nathan? Aquelas bolinhas Já Tô ligado Parece o que? Bola de gude Bola de gude É, o cara vai jogar bola de gude Com toleto Não, esse Nathan Foi OP O cara não sei Não tem tu Vai tu mesmo Ei, não, não Para, Nathan O cara vai jogar Mano Olha as ideias Olha as ideias do garoto O cara vai jogar bola de gude Com toleto de bode Ih, rapaziada, mano Ó O vídeo que chega no final Eu quero pedir uma coisa Eu sei que eu tenho muitos inscritos Que, tipo Assistem um vídeo E geralmente nunca comentam Tá ligado? Tão ticando F12 Ah, mano Então, mano Vamos fazer assim Se você é inscrito desse Foi quicado, foi quicado Você não Foi quicado, mano Foi 12 por 3 Então, mano Deixa teu like Teu favorito É isso, mano Jogar de crise E, mano Se tu não comenta Comenta aí Para eu te conhecer Eu vou te responder, beleza? Curta-me mais no Facebook É nóis, rapaziada Falou Fui E até mais Valeu Fui 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 Fui